Com a Ezetec você pode. Preços e condições imbatíveis. Só a construtora mais sólida do Brasil pode financiar seu imóvel com juros a partir de 10% ao ano, a partir de 20% de entrada e até 20 anos para pagar. Facilidade e agilidade na aprovação do crédito. Os melhores imóveis em mais de 40 endereços. Com preços imbatíveis e parcelas que cabem no seu bolso, você só encontra aqui. Aproveite. Oportunidade válida por tempo limitado. Viu só? 2019 é o seu ano. Compre o seu apartamento direto com a construtora, com a Ezetec você pode. Realize seu sonho. Pessoal de Guarulhos, oportunidade única para você, pronto para morar no melhor empreendimento da cidade. É o Cidade Maia para você. Pronto para você mudar agora. Colado ao Shop Park Maia, está próximo ao Bosque Maia, você está aqui no eixo Bartolomeu de Carlos, Salgado Filho, Paulo Facine e os preços a partir de R$ 241 mil, você pode comprar um apartamento aqui na Cidade Maia. Está demais, hein? E ainda? Vamos falar das condições. Olha só, você pode financiar diretamente com a Ezetec com juros a partir de 10% ao ano, 20 anos para você pagar e entradinha de a partir de 20%. E você tem apartamentos de 1 a 4 dormitórios de 38 a 154 metros quadrados com terraço com churrasqueira. E ainda tem muito lazer, piscina com 25 metros de raia e muito mais. Venha conhecer as condições aonde? Vem para cá, visite a Central de Atendimento na Vida Paulo Facine, 1467 em Guarulhos e os decorados na Avenida Bartolomeu de Carlos, 901 também em Guarulhos. Pega o telefone agora, 31355160. Ficou com dúvida? Entra no site ezetec.com.br. Aproveita!